No Brasileiro, o Corinthians só conseguiu uma vitória que é contra o Fluminense. Aliás, é a única vitória que o Corinthians tem contra times brasileiros da Série A em todo o ano de 24. Ele só ganhou do Fluminense em todas as competições que disputa contra times da Série A. Sábado joga contra o Botafogo em casa, na Neoquímica. Se ele tropeça, ele pode entrar no Z4. Nesse momento ele só não está no Z4 por uma questão de sal de gol. E Paulinho deixou o time do Corinthians o último campeão mundial pelo Timão de 2011. Também Cássio, que tinha deixado a semana passada. E agora o Paulinho. O debate esportivo analisa o momento do Corinthians. Os jogadores que entraram e que saíram, os maus resultados. Só uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Hoje precisa mais do que a vitória para avançar nas oitavas de finais da Sul-Americana. Vamos ao debate e crédito ao Seleção Esporte TV da Globo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. ...e 5 de Sul-Americana. Na Sul-Americana o Corinthians tem uma campanha boa, né cara? Ele empatou fora de casa contra o Racing. Ele goleou o Nacional 4x0. Aí ele perdeu do Argentino Juniors, que é a última partida do Cássio, fora de casa. Ganha do Nacional na volta e goleia o Argentino Juniors. São três vitórias, um empate e uma derrota. No Brasileiro, o Corinthians só conseguiu uma vitória que é contra o Fluminense. Aliás, é a única vitória que o Corinthians tem contra times brasileiros da Série A em todo o ano de 1924. Ele só ganhou do Fluminense em todas as competições que disputa contra times da Série A. Empatou contra o Galo 0x0, empatou com o Fortaleza e perdeu três jogos. Juventude, Bragantino e Flamengo, os três como visitantes. Assim, a campanha no Brasileiro é ruim e a campanha na Sul-Americana eu diria que é ok. Nada brilhante até o momento. E hoje o Corinthians pode mudar essa página na Sul-Americana. Desculpa, Lédio. Não, pode falar. O nível dos times, dos rivais da Sul-Americana é outro, né? Eu não digo nem por nível de jogo. Vou ficar só no investimento. O Nacional do Paraguai e o Racing são times pequenos dos seus países. Nessa tela estão todas as vitórias contra times da Série A do Corinthians no ano. Contra o Racing não ganhou ainda. Mas contra o Nacional, contra o Argentino Júniors e contra o Fluminense. Em todo o ano o Corinthians tem três vitórias contra times de Série A. É, diria que o Argentino Júniors é o ponto fora da curva para o bem ali, né? Porque nem ganhou do Racing, mas o Nacional e o Racing são clubes de orçamento de Série B no futebol brasileiro. É uma semana tensa para o Corinthians. Porque esse jogo de hoje é decisivo. Sábado joga contra o Botafogo. Em casa. Na Neoquímica. Se ele tropeça, ele pode entrar no Z4. Nesse momento ele só não está no Z4 por uma questão de sal de gols. Contra o Fluminense. O Fluminense está, evidentemente, é provisório. E esse jogo contra o Botafogo também ganha áreas decisivas, sabe? Porque o Corinthians tem mais jogos, né? Do que o Atlético-Francense tem cinco. O Corinthians tem seis jogos. Não, o Fluminense tem seis. Tem mesmo no jogo do Fluminense. Mas, gente, assim, eu acho que é o que, pelo menos para mim, sempre se desenhou. Um campeonato de dificuldade brasileirão para o Corinthians. E tentar alguma graça aí nas Copas. Especialmente a Sul-Americana. Essa questão de rebaixamento hoje, a gente fala porque é a posição na tabela. Porque o que você mesmo falou, daqui a pouco o campeonato vai estar cheio de asterisco. Um monte de jogo de timbre, principalmente os gaúchos, com jogos atrasados. Mas eu acho que essa é a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians é mais Sul-Americana do que essa aqui. Obrigado por permanência na Série A e tentar bliscar algo aí na Sul-Americana, se conseguir. Que não deveria ser, na minha opinião, nem a prioridade. A prioridade desse ano é terminar o ano na Série A. Porque é um ano, assim, está tão claro que é um ano de reconstrução, de uma reconstrução difícil, de duras penas, que a saída do Paulinho, ela vem para jogar mais luz ainda nisso. Com a saída do Paulinho, a gente olha para o elenco corintiano hoje, quem desse elenco já conquistou com o Corinthians? Sobram o Fagner, o Romero e o Maicon, que não joga mais essa temporada. O Corinthians foi, nos últimos anos, buscar referências do seu passado. E elas não trouxeram futuro para o Corinthians. O Paulinho é só mais um caso de vários jogadores que o Corinthians foi buscar, que brilharam no passado e o Corinthians achou que, trazendo eles, poderia reconstruir uma trajetória vitoriosa. Que ficou no passado. Nos últimos anos, o Corinthians não briga mais por protagonismo nas principais competições do continente. Então, assim, o Gil foi campeão brasileiro de forma brilhante em 15. O Corinthians foi buscá-lo em 19. Não conseguiu ser o jogador que era. E nem o Corinthians era o mesmo que era em 15. Foi para o Santos, onde está muito bem. O Balbuena, que brilhou no título de 2017, no Paulista de 18, foi embora, voltou em 22. Mal conseguiu jogar. O Fábio Santos, que foi monstruoso entre 2011 e 2015, um dos grandes jogadores da história corintiana, voltou em 20. Voltou para ser um jogador que tinha dificuldade pelas questões de idade, de não ter um grande reserva também. O Paulinho levantou a mão e disse, eu quero voltar, quero encerrar no Corinthians. Ele brilhou em 2011, 2012, voltou em 22. Também jogou pouco, se machucou. Renato Augusto, que foi maestro brilhante em 15, voltou em 21. E quando conseguia jogar, ia muito bem, mas tinha dificuldade de ter sequência. O Willian brilhou em 2007. Tinha um sonho de voltar para o clube, que o revelou. O sonho foi frustrado por cobranças da torcida em rede social, ameaças. Ele voltou para a Inglaterra. E o Jô também, campeão, artilheiro, em 2017, voltou em 20. E já saiu também em 22. Então o Corinthians foi buscar muitas referências do passado, não só entre jogadores. O dirigente do Corinthians era o Alessandro, que era o capitão, campeão do mundo. Os técnicos, recentemente. Mandarelo Xemburgo, Mano Menezes, todos eles com história no clube. Tentaram o Tite, não conseguiram. Fecharam com o Antônio Oliveira. Fecharam com o Mano e depois com o Antônio Oliveira. Então foi um clube que ficou mirando muito o seu passado vitorioso para tentar olhar para o futuro e esse passado não trouxe futuro. Até a diretoria, que agora é nova, compõe um Corinthians que conhece pouco de Corinthians, assim, de dia a dia. É um time completamente novo, cara. É o desafio do Corinthians, é uma reconstrução. E uma reconstrução a duras penas, porque com a saída do Paulinho, por exemplo, você vai olhar as opções que o Corinthians tem para o meio campo e eu vejo um claro problema ali. Tem pouca gente para o setor corintiano. Para você pensar em três competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, olha só, por exemplo, no meio campo, quem tem o Corinthians. O Ranieri, que já tem 25 jogos na temporada. O Fausto Vera. O Rodrigo Garro. O Breno Bidon. O garoto Guilherme Biro. O Igor Coronado, que chegou e está com dificuldade para ter uma sequência. O Matheus Araújo, moleque. E o Rian, moleque. Isso é o que o Corinthians tem hoje de disponibilidade no meio campo. Quatro garotos, né? Sim. Quatro muito, muito jovens. Isso porque trouxe dois agentes, o Garro e o Coronado, e achou o Bidon. Se não, a situação não é mais difícil. E esse meio campo que está previsto para hoje é um meio campo com pouca intensidade, né? Garro, que é bom jogador, mas tecnicamente não tem intensidade. Coronado. O Corinthians parece um pouquinho perdido no conceito de futebol. A montagem de elenco também não foi das melhores. Está atrapalhada essa questão do futebol do Corinthians. Quando é um time que começa a olhar para trás, para tentar buscar em algum ídolo do passado, resgatar aquilo, alguma forma de fazer futebol, um futebol que dê resultado, é porque se perdeu nesse caminho. Então, acho que ficou claro que era o Corinthians sem intensidade no ano passado. Ah, então vamos fazer um time novo, tirando quem não consegue entregar fisicamente, trazendo os jogadores que entregam. Ficou com menos intensidade. Ficou com menos intensidade e falta jogador. A gente está vendo, falta ter oito opções para o meio campo. É muito pouco, gente. Cara, eu trabalhei no... No volante a gente tem três opções a gente pegar ali no papel. Eu trabalhei no Flamengo-Corinthians. Paulinho jogou de titular que era jogo. Ele não conseguiu participar do jogo. O jogador com a intensidade que o Paulinho tinha, cara, ele saiu no intervalo. Então, cara, nenhum desses retornos... Coloca de novo na tela. O Corinthians mirou o que eles haviam feito lá atrás. Mirou a história. Mirou a história. Para tentar se reencontrar. Nenhum desses retornos foi brilhante, né? E insisto também porque quando o Renato Augusto voltou, não era mais o Corinthians de 2015. Quando o Paulinho voltou, não era mais o Corinthians de 12. Quando o Gil voltou, não era mais o Corinthians de 15. Além de tudo, eles brilharam em times que funcionavam. Exatamente. E eles voltaram para salvar. Exatamente. O Renato Augusto, sempre que pôde jogar, era comovente ver o Renato jogar. Claro. Porque ele estava sozinho ali. Essa turma que voltou, os que mais funcionaram foram o Renato Augusto, mesmo com as questões físicas, e o Fábio Santos. Isso. Eu acho que o William, enfim, ele não foi brilhante, mas ele conseguiu ter sequência e tal. É que, assim, insisto, o Corinthians, o vitorioso também ficou para trás, né? O Corinthians de agora é um Corinthians numa grave crise financeira, numa crise política tremenda, numa crise de identidade. Já não é de hoje, assim, né? O Corinthians escapou do rebaixamento ano passado, na penúltima rodada, gente. Ele é goleado pelo Bahia 5x1, e ele escapa porque o Santos, no domingo, o Corinthians foi goleado na sexta, e o Santos perde no domingo. Senão ele teria ido para a última rodada, ainda brigando por permanência, cara. É, e hoje o Corinthians, assim, não tem ninguém pensando o futebol no Corinthians. Quem é, assim, quem é que pensa? Não, o Fabinho não foi para lá, o Fabinho é soldado. Sim, mas ele foi, assim, o Fabinho não é o cabeça das negociações, não é ele que... Ele não foi contratado para isso, inclusive. O Corinthians tentou Alexandre Matos, tentou Rodrigo Caetano, nomeou, acabou ficando o Rubão, que era lá da política do Corinthians. Hoje até o Rubão saiu. O Rubão saiu, então tá vago. Então, é isso que eu estou falando, assim. Começa o ano com o Mano Menezes, troca porque o Mano se dispõe com um elenco inteiro, todo o processo é confuso, assim, no Corinthians. Até hoje, o Antônio Oliveira parece não ter respaldo, assim, olhando de longe, assim, a sensação que dá é que cada jogo ele vai ficando mais fragilizado e a cada entrevista coletiva ele tá mais irritado, assim, os sinais que o Corinthians emite são todos muito É um Corinthians que mostra fragilidade desde o início do ano, né, politicamente. Aliás, há bastante tempo, né, mas a gente pega o recorte dessa temporada, politicamente, dentro de campo, quando a gente vê esses resultados do Corinthians na Série A, no Brasileirão, e na Sul-Americana, não é por acaso. É porque a Série A exige um nível técnico maior, um nível físico maior, um jogo mais intenso, um time mais organizado em campo, um time já com certa identidade. O time que não tiver isso na Série A vai sofrer, a gente percebe isso, e é por isso que o Corinthians sofre tanto na Série A. É sempre contra times da Série A, são jogos de superação que o Corinthians faz. Tem que se superar, tem que ser na superação física, tem que ser na garra, na vontade, são elementos importantíssimos. Mas isso não faz o time sair desse cenário tão complicado. Eu vejo o Corinthians numa crise de identidade, de entender qual é o conceito de jogo, qual é o plano de futebol que tem que desempenhar, qual é o padrão de jogador que quer, qual é o tipo de futebol que quer desempenhar. E a saída do Cássio, e agora do Paulinho, eu acho que você vai perdendo referências que conhecem muito bem o clube, nos bons e maus momentos, para a chegada de um time novo, que vai criar a sua história aí no clube. E o Paulinho, essa história eu conheço bem, o Paulinho, ele pediu para voltar. Ele estava sem clube, ele falou assim, eu quero voltar, eu quero encerrar, o Corinthians prontamente falou assim, cara, é o Paulinho, a gente vai dar um jeito aqui, vem, volta. A história infelizmente não foi bem sucedida, ele teve duas lesões graves, mas é um jogador gigante na história do clube, que se despede hoje e falou o seguinte. Felizmente, os ciclos chegam, né? Uns se encerram, outros se iniciam. E essa decisão foi pensada com a família, e eu acho que a palavra mais correta é gratidão, por tudo que o Corinthians me proporcionou, por tudo que o Corinthians me transformou de ser um jogador de seleção brasileira, a chegar a clubes europeus. Então, eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians, porque é o clube que eu amo, que todos sabem disso, é um clube que a minha família é apaixonada. Então, assim, e o Corinthians, como brinco, o Corinthians é uma cultura. Para estar aqui, você tem que entender o que é a cultura que se chama Corinthians. E eu entendi ao longo desses anos. Então, infelizmente, chega esse momento de despedida, que é ruim, porém eu olho para trás e enxergo de que eu dei o meu melhor com essa camisa. Aprovável, sem dúvida, né, Paulinho? Como eu já disse, é um jogador que está na história do clube. Fala-se que ele pode ir para o Grêmio agora, que não é a fim da carreira dele. O Grêmio teria negado, mas eu não tenho essa informação. Chegou a você discutir isso. Não tenho essa informação. É, ele entendeu o Corinthians, mas eu lembro do Paulinho chegando, vindo do Bragantino, assim, um jogador tímido. Tímido? Olha só. Entendeu como lateral direito. O Mano Menezes que trouxe. O Mano Menezes, é isso. A estreia dele foi como lateral direito. Ele entra contra o Flamengo, no jogo que o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Eu cobri o Corinthians. O Paulinho teve uma passagem importante pela seleção. Ele era um zeringuei, assim, Paulinho, inclusive, assim, a gente, Paulinho, quem é Paulinho? E assim, ele é um Paulão, né? Cara, e a passagem dele na seleção foi boa. Muito boa. Ele jogou, mas foi titular na Copa de 2014, aconteceu o que aconteceu, mas enfim, ele jogou 56 jogos pelo Brasil, fez 13 gols. Porém, tem duas Copas, né? Jogou 18 também. Jogou 18 também. Então, cara, ele foi um jogador enorme. Durante anos, absoluto na seleção. Um jogador enorme. É que o tempo passa, né, cara? Não adianta você só olhar para o seu passado. O que é que deu certo aqui? Vamos trazer os caras que foram campeões lá atrás, anos depois. Essa política do Corinthians não foi bem sucedida. É, e o Paulinho, especificamente, sempre dependeu muito da capacidade física dele, né? De estar em vários lugares do campo, tal. O Paulinho, sem essa capacidade, é outro jogador, né? E agora, e essa, para ser justo também, essa passagem dele pelo Corinthians foi muito prejudicada por lesões. Não dá nem para dizer que foi bem, falhou. Duas graves lesões. Só que, nesse momento, o Corinthians precisa de jogador, de jogador que possa jogar, né? Bastante. Você viu que o elenco é curto. E o Lércio estava comentando sobre a falta de intensidade. Na provável escalação do Corinthians, vamos debater mais sobre isso, está na sua tela. A prévia do GE para a partida de hoje contra o Racing. Carlos Miguel tendo sequência no gol. O Fagner, o Félix Torres e o Kaká, com o Hugo. Raniel, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Esse é o meio campo titular do Corinthians. É o trio titular. Aí pode ser que o Igor Coronado jogue hoje, ou Romero, Yuri Alberto e Wesley. O Wesley e o Roberto titulares absolutos. E a dúvida é se o Corinthians vai conseguir dar um protagonismo ao Igor Coronado. Que o investimento sugeria, né? Porque ele não é um investimento baixo. Até aqui tem poucos jogos na temporada. Pouca intensidade. Ele é lento. Ele é bom jogador técnico. Eu acho que, no meu modo de ver, não sei que seja muito bem treinado e muito bem resolvido. Ele, com o Garro, não daria. Ele teve bons momentos com o Garro no jogo passado com a gente no Júnior. Mas já estava a porteira aberta, a goleada construída. Enfim. Eles tiveram bons momentos juntos. Acho que eles se complementam, mas eu acho que o time fica muito pausado, entendeu? O time muito contemplativo, entendeu? Joga com a bola, mas... Essa é a questão da hipoclicidade. Agora, eu estou ali com mais volume pelo lado, entendeu? Para atacar, para recompor. Não parece ser a característica dele. Não é. Mais um jogador campeão mundial pelo timão de 2012, deixando o elenco do Corinthians para seguir em outro clube. Talvez o Grêmio ainda não sabe qual o clube que ele vai ir, mas desejamos boa sorte ao Paulinho. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti